Ter a chance de retomar os estudos e ainda usar o teatro como meio de expressão. Essa é uma grande oportunidade para esse grupo, que vai dos 30 aos 60 anos. E eu aconselho aqueles que estão em casa, se puderem, voltem a estudar. Todos nós temos essa oportunidade, né? Às vezes nós colocamos impedimento, mas nós devemos quebrar essas barreiras e voltar ao ensino, porque aprender nunca é demais. Essa é a turma de alunos do Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos, professora Rosa Kazue Inakake, de Souza, na Zona Leste de São Paulo. Aqui no CIEJA, os alunos fazem parte da AEL, Academia Estudantil de Letras, batizada com o nome do poeta patativa do Assaré. Os alunos estão desenvolvendo estudos teatrais a partir de obras literárias de vários autores brasileiros, como a escritora Conceição Evaristo. A AEL Patativa do Assaré é a única a funcionar em um centro de educação de jovens e adultos. Aqui eles exercitam a liberdade de expressão e o direito ao conhecimento por meio da literatura e do teatro. O AEL serve para a gente desenvolver mais os nossos talentos artísticos, unindo os estudos literários que amplia para os estudos teatrais. Os alunos escolhem amigos literários, grandes autores brasileiros que são pesquisados e reinterpretados por eles. A ideia aqui é estabelecer conexões entre as histórias nas páginas dos livros e a trajetória de vida dos estudantes. Minha amiga literária é Cecília Meirelles, pois eu me identifico um pouco com ela devido à trajetória que ela teve sobre a vida dela. O meu amigo literário é Steno Gardel. Eu me identifiquei muito, não só pela história, mas porque assim, a história dele fala muito do nosso cotidiano. Ele é o primeiro livro dele. Ele fala muito sobre família, diversidade, cultura, direito a ler, a escrever. Vale a pena ler. Para a Norma, sua grande inspiração é a consagrada escritora Carolina Maria de Jesus. Ela foi acusada de um roubo, de um assalto e esteve presa durante um tempo. Quando ela recebeu a liberdade dela, ela resolveu vir para São Paulo e ela mesma construiu o seu barraco. Ela aprendeu a ler e ela começou a escrever um diário. E foi publicado esse diário que se tornou o quarto de despejo. Uma mulher de garra e uma frase da minha amiga literária é Diziam que eu era pobre e eu lhes respondia, eu sou ousada. A apresentação teatral é uma maneira de trabalhar a expressão dos estudantes e ao mesmo tempo promover uma maior compreensão das obras lidas pela turma. Sei que o mistério subsiste além das águas. Eu estou pintando essa máscara aqui para pôr na exposição para vocês saberem como que faz a máscara de uma bexiga. Eu ia saber isso? Nunca. Eu ia saber isso nunca? Aprendi no CIEJA, tá vendo? Eu cheguei aqui e não sabia nem ler. A gente está aprendendo coisas muito rápido e a gente vai concluir o nosso ensino médio mais rápido, né? E a gente fica mais preparado para o mercado de trabalho com o nosso diploma. Eu vim de uma família que o meu pai, ele era daqueles antigos, era muito ignorante. Então ele me tirou da escola muito cedo e eu não tive a oportunidade de voltar a estudar. Porque eu me casei, eu tive filhos, eu me dediquei ao casamento. E agora que eu voltei a estudar, graças a Deus, estou concluindo, né? Hoje eu posso dizer que eu tenho o meu fundamental completo. Para a Natasha, trabalhar com a educação de jovens e adultos é motivo de orgulho. A EJA, para mim, é um movimento de resistência. A EJA é fantástica. Terem adultos aqui, né, que não tiveram a oportunidade na idade ali de estudar e estão voltando, guerreiros, trabalhando, tem uma vida toda e estão aqui batalhando, vitoriosos. Os alunos são envolvidos, né, dentro da proposta que é da portaria, da secretaria, né, municipal de educação, que é o trabalho de acesso à literatura, dessa construção, deles conhecerem os autores, né? E também o trabalho voltado à questão cênica, do trabalho de teatro propriamente dito. Os alunos que deixaram de frequentar a escola voltam agora em busca de protagonismo. E o projeto tem justamente essa missão, transformá-los em protagonistas das suas próprias histórias. Depois de um trabalhoso, mas divertido ensaio, os estudantes estão ansiosos com a sua apresentação. Gente, estou muito feliz e emocionada com esse momento tão importante, porque é um nascimento. E começa o espetáculo. Está em homenagem à Conceição Evaristo, do projeto AEL. O eco da vida, liberdade! O eco da vida, liberdade! A gente queria muito trazer isso, que a Conceição Evaristo, nas suas poesias todas, trabalha muito a memória da ancestralidade. Como os alunos saem dessa experiência? Completamente transformados, completamente. Eu sinto que o teatro é uma transformação para se reencontrar e reencontrar o outro. Conceição Evaristo é uma importante escritora e linguista brasileira, autora de romances e poesias que resgatam a ancestralidade afro-brasileira, denunciando o racismo do nosso cotidiano, através da vivência das mulheres negras. A escolha da Conceição Evaristo, por que utilizar esse tipo de referência? Porque as mulheres, de um modo geral, dentro do AEL, são aquelas que em algum momento da sua história tiveram interrompida sua oportunidade de estudo, seu local de fala, e ela traz essa representatividade, um corpo, para a realidade delas dentro da sala de aula. Então, juntando essa representatividade com as histórias particulares das alunas, aí elas desenvolvem uma afinidade literária e entregam esse trabalho que vocês viram. A afinidade literária que inspira e é com ela que os estudantes interpretam a vida. Conversamos com a Conceição Evaristo, que ficou muito feliz com a relação dos estudantes com as suas obras. Aos alunos do EJA que leem o poema Recordar é Preciso, deixo para vocês a minha leitura do poema. Recordar é Preciso O mar vagueia onduloso sobre os meus pensamentos A memória bravia lance o leme Recordar é Preciso Eles estão trabalhando com obras que falam a esses alunos pela vivência deles também. A escravização, ela deixou marcas profundas que até hoje tem consequência na sociedade brasileira. Então é preciso ainda expurgar essa dor. Ela é muito forte, ela traz a raça, né? Muito presente na vida dela, a negritude, como ela diz. E é muito bonito a trajetória dela. Serve como exemplo para a gente continuar, né? A gente estar voltando para a escola depois de tantas idades é o maior ato de rebeldia que a gente fez. Novos caminhos e oportunidades fazendo toda a diferença na vida destes estudantes.